Eu tô aqui no último dia do festival Gig Rock no Beco 203 Daqui a pouquinho eu vou conversar com as bandas Bad Honey, Tonho Groco, Pata de Elefante e Cartolas Então as matérias vocês acompanham durante toda essa semana aqui no Radar na TV Agora eu vou conversar então um pouquinho com o Frank Jorge, que é o curador, né? Frank do Gig Rock Como é que foi? Foi muito difícil escolher as bandas pro festival? Primeiro é um prazer de novo falar com a TVE, enfim, dirigir a todos os gaúchos de todos os recantos Uma tarefa, por um lado, bacana e também árdua, né? Porque tinha um número determinado de dias, sendo bem específico, um valor X a distribuir Do ponto de vista também de tentar valorizar as bandas dentro das suas realidades, enfim Mas difícil do ponto de vista de, mesmo parecendo que é um monte de dias Acomodar uma série de bandas, uma série de artistas, né? Dentro de alguns critérios, né? Tentar inserir bastante banda nova, que quase nunca consegue espaço nesse tipo de festival Observar quem tá lançando disco, quem tá fazendo bastante show e tem que tá dentro desse tipo de evento E também pensar em alguns artistas que estão há muito tempo na cidade Atuando, tocando e também, por vezes, não são convidados Então eu tentei fazer uma ideia de festival desse modo, assim Tentando ter bastante atenção, sensibilidade pras bandas, pros artistas em diferentes estágios É um pouco difícil, mas ao mesmo tempo é prazeroso, né? Tu tem que dar uma boa olhada como anda essa produção Como esse pessoal tá conseguindo se inserir na mídia, se inserir numa frequência de shows, né? Foi muito bacana, lógico que teve alguns dessabores Às vezes de tentar contratar uma banda que tem lá tal trajetória, tal respeitabilidade Enfim, e daí queria cobrar um cachê que era inviável, enfim Então todo mundo que entrou acabou entendendo esse espírito do festival, né? Que é enxergar o festival como uma mostragem, assim, do que que tá sendo feito, né? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre E foi muito bacana, assim Obrigadão, TV, eu adoro Boa noite, eu adoro Boa noite, ó Boa noite, ó Boa noite, ó Boa noite, ó Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não lançado estão trabalhando agora num novo álbum tem previsão é não não tem previsão na banda independente nunca tem previsão o single não sei como é que a gente conseguiu lançar hoje não é tipo a gente fez um corrido não sentiu duas semanas vamos alcançar um símbolo guiote nossa que ótima idéia rodrigo do rodrigo de a gente correu atrás da futebol sim eu e ele nos matamos sempre mixamos o stephano masterizou um pouco todo mundo fez um pouco assim e conseguimos lançar e esse esse single de agora chama cry ele é um tipo um chamariz para o nosso ep já que está demorando né mas já faz um ano que a gente não sou outro então a gente está começando a gravar agora é já gravando metade assim as coisas faltam gravar mais metade mensagem masterização mais uns três meses assim sendo honesta